Você tá doido, gurizada? Eu me arrochando na 101. Tem gente que não gosta de andar aqui. Que gosta de ir lá por Paulo Afonso. Eu nunca fui por lá. Mas tem uns amigos meus que vão por lá. Dizem que é melhor por lá. Tem uns que vão por lá e vem por aqui. Dizem que é melhor por aqui. Dizem que lá é muito deserto. Deserto, estrada é trepidação. Coisa rávida. E na 101 é bom, pô. A maioria é quase tudo duplicado. Tem, claro, tem suas partes que tem as trepidação. Tem os buracos. Mas é bem menos do que pela 116. Você tá doido. Só estrada, não, pô. Aí, ó. A parte mais ruim que tem aqui, que eu acho, é chegando em Recife. Ali de escada pra Recife ali é uma parte que tem bastante buraco. Mas daí é uma questão de, como é que eu vou dizer, é 60kmzinho só. Nem isso. E outra parte mais ruim que tem é lá no... Ah, agora eu não vou me lembrar o nome lá embaixo, lá. É... Ah! Ah, me fugiu o nome. Como é que é o nome, cara? É... Ah! É, pode, é quando o cara quer que o nome venha, não vem. Depois vai vindo, lá. É... 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 Não, amor, mesmo. Você quer mais chegando lá em Piena, cara. Com os 80kmz também. Tem mais pistas simples e tem bastante determinação também. Mas só o resto é... E o eco. Olha aí. Só estradão, daí passa por dentro da estradinha, daí é pistas simples, mas é tudo pista boa. É... Tem... Se dá uma linha, pá e tal. Pesão por aqui. Eu nunca fico por lá, mas também não tenho nem vontade de ir por lá. Você tá doido. Ah, doido, só volta a tocar. Ih! Botou a internet, ele volta a tocar. Meu Deus! É, gurizada. O que eu tava temendo, aconteceu. A sorte que aconteceu no empate de posto aqui, ó. Carreta desengatou. Enfim, nem filmei nada, porque, olha, o cara fica no nervosismo. Meu Deus do céu. A sorte, que ela travou aqui, ó. Aqui, onde ela pegou aqui o pino. O pino veio e escorregou aqui, ó. Veio que tá tudo... Riscado aqui, açude de graxa. Vamos para a lava também. Pegou o graxa ali da plataforma, né? Ali, ó. Ela veio aqui, escorregou e travou aqui, ó. Na sorte. Porque senão ela ia cair no chão. Ai, ai, ai. É pra acabar, cara. Aí eu... Tinha os meninos ali, eles ajudaram a... Amacatear ali, pra botar ela debaixo de novo ali. Mas, ó, o gavião não tá voltando, ó. Olha. Sinceramente, cara. Não dá de entender essas coisas. Não dá mesmo. Poxa, o cara... O cara faz de tudo pra dar certo o bagulho. Nada dá certo, cara. Nada dá certo na vida do cara. Olha, eu devo ter pecado muito. Muito, 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 né? No passado. Porque, meu Deus do céu, cara. Isso aqui não existe, velho. Olha, uma coisa e dá o B.O. em outra. Meu Deus do céu, cara. Aí os pés não abaixam ainda pra ajudar, né? Se abaixassem os pés ali, eu ia tentar desengatar pra... Pra ver, né? Mexer na quinta roda, desmantar a quinta roda, sei lá. Porque, olha. Ô, Deus. Só que eu parei num postinho bom aqui ainda. Tem oficina ali, tem tudo. Amanhã cedo aí. Eu ia acordar aí e pedir pro cara olhar ali. Pegar, botar umas pedras ali. Macaquear pra desengatar. Pra olhar a quinta roda. Mas olha. Aí. Eu tô bem desanimado. Bom, é a última viagem. Ó, a última viagem, olha. Nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Nunca teve um lugar que na última viagem que eu fiz, deu tudo certinho. Olha, é... É desanimador. Eu tô... Nas últimas das últimas. Não aguento mais nada. Nada, nada, nada. Acabar. Mas é aquela, né? Deus sabe de todas as coisas, né? É porque não era pra ir mesmo. Não era pra ficar aqui. Isso é... Digamos, é a sorte ainda, né? O cara tem que agradecer a Deus mesmo. Parar de reclamar e agradecer a Deus. Porque é a sorte que desengatou no pátio de posto aqui. Imagina se desengatando a estrada, né? Olha, você tá doido. Ah, mas não tem o que fazer. Tomar um banho. Ah, eu dormi. Agora é 20 pra uma. 20 pra meia-noite, quer dizer? Você tá doido. Deus abençoe e ilumine. É os gurinhos. Olha, olha. Olha, eu vindo ali. Olha aqui o arranhão aqui, ó. Chegando em Novolino, que eu fui buscar a carreta. Daí, ele é pista simples, né? Não sei se o cara deu uma rateada mexendo no celular, não sei o que. Ele veio pra cima de mim, eu tirei e pegou o retrovisor. Desmanchou o retrovisor. Aí, eu com o vidro aberto, voou o caco de vidro pra tudo aqui no caminhão. Ah, é complicado. Tem horas, tem que dar vontade de sair correndo, gritando. Tu é louco. Deus é mais. Você tá doido. É, realizada mais uma vez, desengatando essa careta. O cara não ser engenheiro, olha aí. Ó, pisou no carvão. Você tá doido. Tem que ser corajoso, na verdade, né? Meu Deus. Agora, o porquê que não tá... Sei lá como é que funciona isso aqui, né? Você tá doido. Eu acho que essa parte aqui, ó, tá muito gasta. Essa parte aqui, ela empurra pra cá. Daí, essa outra aqui vem pra cá. E esse pino aqui vai pra lá pra travar. E ela tá muito gasta aqui. Daí, o pino bate lá embaixo, ó. Na parte de baixo. E não... E não trava, né? Você tá doido. Mas aí, cair, não cai, pô. Ele não tá... Ele não tá... Ele não tá tão pesado, pô. Ele não tá... Aí, agora nem mexe mais. Agora o negócio é ir lá e arrumar, não é o que faz, você tá doido. Agora o negócio é ir lá e arrumar.